E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aí no canal, não se esquece das nossas regrinhas, já curte, compartilha, se inscreva que isso aí é muito importante pra gente, deixe seu comentário. Também segue lá no meu Instagram, ó, arroba Clisma Silva 1, lá tem um material diferente, lá vocês acompanham as aulas também, o dia a dia, beleza? E também tá rolando o meu curso de dança, botei o valor do curso lá embaixo, então pra você que quer aprender a dançar do zero, pra você que é professor de dança, você que quer usar as minhas metodologias nas suas aulas, tá aí o melhor curso, beleza? E vamos pro vídeo. Quando o assunto é relacionamento, tem o traindo, o pecado, o sofrendo, eu sou o do meio nessa relação. A língua coçando pra arrumar confusão Contou, não conto, que outro dia sentava lá em casa, desfilando sem roupa, sem nada, revoando aqui no meu colchão Contou, não conto, que o que a gente fez sem a NASA, foi pro chão, tá bom, sentado, acabou, teve repetição Mas eu não conto não, quem sou eu pra terminar sua relação Ele nem imagina que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia que com ele é romance, com o pai não é putaria Ele nem imagina que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia que com ele é romance, com o pai não é putaria E amanhã é seu dia E amanhã é seu dia Contou não conto, que outro dia você tava lá em casa Desfilando sem roupa, sem nada Eu vou andar aqui no meu colchão Contou não conto, que o que a gente fez tem a nasa Foi pro chão, tá bom, sentado Acabou, teve repetição Mas eu não conto não Quem sou eu pra terminar sua relação Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem escondia Que com ele é romance Com o parinho é putaria Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem confia Que com ele é romance Com o café é putaria E amanhã é seu dia E amanhã é seu dia Tamo junto Vai, vai, vai Isso é uma maçã, bebê Oi, acompanha o Ricardo e Rafael Moura E amanhã é seu dia 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 E amanhã é seu dia